Olá estudantes do livro Dharma e suas leis de Ramatiz pelo médium Nauton, bem-vindos novamente. Nós estamos aqui presentes na página 114, no tópico 12, nível de consciência planetário. Então eu consultei algumas bibliografias muito curiosas, interessantes e pertinentes para a gente ter a visão de conjunto que esse planetinha que a gente está vivendo não é mesmo fácil. Vocês vão ver que isso aqui é um grande hospital, um hospitalão nesse planeta Terra de 7 bilhões de almas doentes. Vamos nos incluir também, é por isso que a gente está aqui tentando despertar para o caminho da autocura através da evolução consciencial e eu gosto muito de citar esses dados. O livro Voltei, autor Chico Xavier, pelo espírito irmão Jacob. Então, segundo tal livro, mais de metade dos espíritos do nosso orbe são bárbaros. E menos de 30% são superiores. Esse superior aí, não é que é superior, ali eu acho que ficou mal explicado. É ligeiramente melhorzinhos, ok? Superior vai dar um... Menos de 2%, talvez 1% de todos, todas as consciências no planeta, somando as encarnadas e as desencarnadas. Agora veja bem, vamos supor 7 bilhões de encarnados. E vamos supor que os desencarnados sejam 5 vezes mais. Então, nós temos 7 bilhões de encarnados e 35 bilhões desencarnados. Então, o total são 42 bilhões de almas, de consciências. Então, o nível de consciência dos espíritos do mundo, cujo total somam 42 bilhões. Aí eu peguei esses dados, fiz a reguinha aqui, fiz o pequeno gráfico. De 0 a 50, que é a metade, é o bárbaro, 21 bilhões, 50%. Então, é aquele chefe, é aquele funcionário, é o irmão que encarnou com você, é teu filho, que você não admite. Ele faz arte, é muito bonitinho, mas você não admite. É sua mãe, é meu pai, é meu vizinho. Então, meu amigo, a gente está cercado. A gente tem que procurar essa coisa que a gente não entendeu, que chamam de amor aí, mas que está difícil. Então, tem esse intervalo que o livro não citou, porque ele citou só esse 30% que está aqui. Então, tem esse 20% que eu chamei de medianos, que também é muito relativo esse medianos. Nesse planeta, como o total é ruim, o bárbaro é muito bárbaro, o mediano é ruim, o superior é pior que mais ou menos. Então, cai na real, não se acha bom, não. Eu não me acho bom, não. E nem estou fazendo o tipo. Para mim, eu não sou evoluído mesmo. Eu estou na média e a gente tem que se encarar no espelho, admitir as coisas, senão a gente não melhora. Se acha bonitinho, bonzinho, gostosinho e não melhora. Então, olha esse dado, encarnados, mais desencarnados, 7 bilhões, mais 35 bilhões desencarnados. Essa é a imagem 14 do livro Voltei, do Chico Xavier. Olha, aqui eu vou emendar, na verdade, o conhecimento de Valdo Vieira, que fundou a projeciologia, a conscienciologia, que psicografou junto com o Valdo, o livro Evolução em Dois Mundos, com o espírito André Luiz. Esse livro é interessante. O Chico psicografou as páginas ímpares, o Valdo as páginas pares. Aí, quando os dois juntaram os textos, estava uma coisa perfeita. Então, você imagina a sintonia fina desses dois médicos, né? Espetacular, show de bola. E o Valdo, eu conheci o Valdo muito perto, estudei muito com ele, fiquei anos lá no Rio, na Glória, na projeciologia, mudei para Foz junto com aquele grupo da conscienciologia. Eu mergulhei nisso até a alma. Então, o Valdo sempre falava assim, dois quintos dos espíritos são sadios, os amparadores, 40%. Três quintos dos espíritos são doentes ou ignorantes. Mas aqui não entra, na verdade, não está entrando os encarnados. Aí ele está falando só dos espíritos. Na verdade, eu esqueci de especificar isso na hora que eu escrevi o livro. E estou lembrando aqui agora, estou complementando aqui agora no vídeo para você. Estamos na página 114. E vamos para a página 115, que tem outro livro, tem mais dados. Livro Libertação, também do Francisco Xavier, com o Espírito André Luiz. Aqui diz o seguinte, nesse livro, três quartos dos espíritos ou desencarnados estão nos planos astrais densos, de baixas vibrações. Então, você vê, é a maioria esmagadora, que são sofredores e ignorantes. Agora, veja você, se três quartos dos espíritos em condições atuais, eu até acho que é pior, eu sou mais pessimista. Eu não sei se é porque mudaram os tempos, desfizeram muitos bolsões umbralinos, com muita assistência de projetores astrais e muitos trabalhos de mesas de apometria. Então, destruíram muitos bolsões umbralinos e fizeram esse povo todo reencarnar. Então, agora, aqui na nossa sociedade, a coisa piorou muito. Então, veja bem, se três quartos dos desencarnados são densos, ignorantes, sofredores, eu acho que aqui nos encarnados, essa fração é muito maior, é mais de três quartos. Então, pega esses três dados, analisa isso e chega à sua conclusão, para ver aonde que você foi se meter, o que você fez para cair nesse planeta, meu amigo. O que é que eu estou fazendo aqui? Olha só, então eu fiz um gráfico pizza, para você ver que a maioria, que é 75% ou três quartos, essa parte mais escura aqui, é de consciência densa, ignorante e sofredora. E que 25% não é boa não, é melhorzinha. Então, essa é a imagem 16, esquema do livro Libertação, é o esquema 2, Libertação 2, porque tem aqui o esquema 1, esquema livro Libertação 1, para você entender a minha terminologia. E aqui eu vou encerrar esse vídeo, que foi mais curtinho, para continuar no próximo, esse é o estudo do livro Dharma e Suas Leis. Um grande abraço, meu amigo.